o heeeei heida e sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje a gente só está aqui com um vídeo falar sobre o new club pingue o novo club pingue o clubing está de volta tipo a continuação do clubing online mas sem aquela Stacey como assim não dá para criar conta gente como é que vai eu vou entrar agora como é que entra aqui? olha o nome do site é play.nilcp.net.pt agora como é que eu entro? agora tenta fazer login, flash spray é necessário, então conexão segura, sei como é que eu faço para ativar flash spray? opa para de jogar com o pinguim, nesse navegador peça os seus quais são responsáveis para ativar a última versão de flash spray, então eu tenho flash spray a última versão, então se aparecer essa mensagem eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz, se não tiver como fazer a conta, como é que eu vou mostrar o jogo? cadê? cadê o flash? aqui ó, tá bloqueado, se aquele que me permitir, não sei porque no computador do meu irmão eu tô jogando no computador do meu irmão, tá? aí clica aqui em recarregar, tá bloqueado gente, se você tiver bloqueado assim também é só fazer isso, clica aqui ó, clica aqui ó, clica em configuração do site e vai lá em flash, sabe que o jogo caiu? eu acho que não vai durar muito tempo não, vai que a Disney derruba também? nosso irmão? gente, sobre aquelas coisas, eu já tô na casa da minha mãe, eu viajei de 8 e 5, eu coloquei nada com idade, eu cheguei doente, com dor nas costas, com várias dores, aí né, esses dias eu fui tentar pular um muro aqui de casa mesmo, eu quebrei a perna, tipo, eu melhorei do negócio, eu fui tentar pular um muro, é assim, você se cura do bagulho e já vai fazer outra, aí eu tô aqui com a perna doendo ainda, meu irmão não para nem aparecer, aparece esse irmão, meu irmão pula a janela gente, aparece, aparece, eu tô gravando aqui, eu tô tentando gravar que tá demorando aqui, deve ser o clube pinguim, porque a internet aqui é ótima né, hum, como a internet aqui é ótima, tipo, só uma internet de 8GB, um computador, pra dois computadores, pra três celulares, vai quatro, e uma televisão, e uma televisão, claro que tu pediu, tu falou, ah, uma internet de 8GB, dá tempo pra perceber que tu falou que eu pediu, não, aparece aí, aparece, tá, vou tentar, ok, criar um seu pinguim, Eu tô com medo de não ir, entendeu, porque eu comecei a gravar esse vídeo Já vocês gostam de clube pinguim, eu não quero mais gravar mais clube pinguim, vamos escolher a coisa de um pinguim Ai, mas eu já vi um povo entrar no quarto, não pode entrar não, ninguém usa meu nome, por favor, não apareceu, tô criando uma conta aqui, já posso Ó, meu nome, tá disponível, ninguém usou, aí vou criar a senha aqui, mostrar a senha desligada, a senha vai ser aquela lá, aquela que eu não uso em nenhum site, entendeu, você tem que colocar a senha que não usa em nenhum site, porque esse cpp não é seguro Dois irmão, gente Tá tendo uma luta aqui no fundo, aí você coloca uma senha que não utiliza nenhum site, porque esse cpp não é seguro E aí, e-mail, você coloca um e-mail que também, é, que não usa Não usa, tipo, você cria um outro e-mail, só o clube pinguim Ai, esqueci a senha, gente, como eu vou colocar Eu vou colocar a mesma senha do clube pinguim, só porque eu sou louco Bagulho é louco, ó Ah, escolha a malancia, meu Deus, que difícil escolher Tá certo Tá bom, tá bom, parando cá, escolha a pizza Acerto A porta abrindo sozinho, meu Deus do céu O barulho desse vídeo É só parar de gravar Cala a boca Coloca a musiquinha de fundo Aí, eu vou colocar o e-mail, que eu, né, uma bosta de e-mail aqui Porque esse site não é criável Depois que você colocar o e-mail, gente, eu vou censurar ele também, porque Eu vou censurar o e-mail aqui, porque eu quero e-mail Nada fácil, vida de YouTube, gente Quando você tem três irmãos dentro de casa, não é nada fácil, vida de YouTube Vai fazer isso de novo Vai fazer isso de novo Não, não, vai ficar uma bosta assim mesmo Mas é mal É mal mesmo, mas tudo é mal Agora sim, tá lá, tem um drama Não Tá com um abicão, o quê? Um abicão, vocês estão aparecendo E um abicão Corta, gente Corta isso aqui, ó Deixa eu mostrar isso aqui Eu quero ficar preso com você Eu quero ficar preso com você Eu não preciso Melho com você Quero ficar preso com... Gente, eu tô usando um bodycam pra gravar Demora pra carregar Demora pra carregar, meu Deus do céu Se eles tentarem roubar a minha conta Pelo menos vai roubar o e-mail Ah, mas o meu e-mail é do Niro for Speed Que também não é confiável Porque o Niro for Speed World Acabou E aí eu usei esse e-mail Que eu coloquei no Clube Pin Por isso que eu não quero mostrar Porque é o mesmo e-mail do Niro for Speed Mas sabe que é o Niro for Speed criado por fã Então também não é confiável, entendeu? Tudo que é criado por fã Não é confiável, entendeu? Eu não tô conseguindo ajeitar a tela Não tô conseguindo ajeitar a tela Ah, finalmente Tá em inglês ainda, gente Será que não tá funcionando? Eu não vou entrar no inglês O português deve nem um tapa Não tô conseguindo A mesma senha Meu Deus do céu Tem que ativar a conta Que bosta Não o clube pinguim não original tem que ativar a conta eu coloquei meu e-mail da macrosoft da macrosoft e hotlook então vocês tem que ativar a conta gente então é lá no e-mail que vocês colocou o e-mail é só pra clube pinguim esse e-mail é só pra minha conta pra minha conta que não é de site não confiável então gente o e-mail aqui para ativar a conta no ninho do pinguim foi pro lixo eletrônico a caixa de spam essa mensagem foi identificada como lixo eletrônico lembre-se excruí-la depois de 10 dias mostrando conteúdo bloqueado olá seu filho criou uma conta no clube pinguim vai ativar o pinguim ativando o pinguim aqui bem-vindo ao ninho do pinguim parece que você andou aqui antes de entrar é necessário saber que o ninho do pinguim é a ação de fãs que revive o pinguim da dizem criando e usando o download e descubre que informação disponível e amostra gratuitamente ao público em geral apenas uma coisa eu uso o pinguim que você se entende ah, isso é bom é assustível aqui tem português, aqui tem português será que dá pra entrar em português? vamos tentar vamos tentar que bagulho é louco fazer longuinho e o Jonas que foi ó, tá em português, bora ver bora ver o bagulho aqui O que é isso, Brasil? Ah, servidores, deixa eu ver, não tem cordão. Não tem português, tem português com a bandeira de Portugal. Vou entrar nessa aqui mesmo. Apareceu tão lindo aqui. Não, 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 não. Ai, tá aí. Entrou. Quando eu volto, o menino começa a falar aqui. Vem vindo ao clopenguin, tipo do clopenguin. Para como é que você recebeu. E as mãos no seu inventário. Eba, vou gastar. Acho que tá tudo normal, né? Só está apenas demorando para carregar. Que bagulho é louco. É. Dá apenas demorando para carregar. Não tem ninguém nesse servidor. Ô, louco. Bora entrar, gente. O único é... É melhor comprar um botão. Ele encontra moeda depois. Vai demorar muito para carregar. Deixa eu baixar o áudio aqui. Não, vem ver. Qual que eu escolho? Eu escolhi... Eu gosto preto, né? Mas aqui só os puffles. São os animais do clopenguin. Ainda não tem o puffle cinza. Qual é o preto? O preto, adotar. Vou colocar o nome do irmão. O que você escreveu o nome com A? Na boca. Olha aí. Eu posso fazer ele cavar. Cava ele. Cavação. Primeiro o selo. Aqui tem selo para você conquistar, entendeu? O que é isso? O que é isso na tela do meu computador? Não quero saber que ele encontrou uma tesoura. Ele... A obrigação dele é encontrar tesoura. Sou mal. Eu vou fazer mais um selo. Demora para carregar. Mais um selo aqui, ó. Não! Vai. Não! Vai para o centro. Tá bom. Vou fazer um selo aqui, ó. Subterrâneo. Não. Eu vou tentar fazer aquele selo. Acho que tá normal. Olha aí. Alice encontrou 33 moedas. Meu Deus. Vai para o centro de novo. Não sei. O centro é do outro lado. O plaza. Aqui eu tô no forte nevado. Tá vendo? Ô meu Deus. O moleque andando. Moleque alzado. Bora, meu filho. Arremessa as bolas aí. Ele não fica parado. Tá. Eu vou com calma. Eu tô nervoso. Olha que legal, irmão. Você vai jogar comigo, né? Eu não saí. Sai o povo do quarto. Bom de mira. Mais um selo. Três selos aí. Eu vou começar bem. O clube pinguin. Eu vou mostrar aqui. Subterrâneo. Escavação. E bom de mira. Acho que tem mais selo. Aqui, ó. Tem um plano de fundo também. E minha coisa eu escolhi azul. Porque... Só falta pegar o capacete do iceberg. E vai estar todo um... Nossa. Tem alguém aqui, ó. Primeira vez que eu vejo alguém. Primeira vez que eu vejo o Enzo VG4. Oiii. Tudo bom. Eu escrevi errado. Tudo bom. Baú de tesouro mais um selo. Diz alguma coisa de acho. O bagulho é louco. Ninguém responde. Aqui. Obrigado por adotar Alison, vamos ver o dojo, como é que está Acho que não vou editar nada desse vídeo, esse vídeo está ótimo O site ficou agora, não segura Opa, só dois vezes o que foi notinha, se estou tendo na antiga arte de desafio mesmo Utilize essas cartas para dominar o fogo, a água e a neve Essa mulher está o silo dos seus triunfos, você está pronto para começar? Ai sensei, que isso, piscando na minha tela? Ganhei as cartas, um amuleto Por enquanto, vou andar pelado, até eu ganhar um pouco mais de dinheiro Ó, tem alguém aqui ó Com certeza os desafios não estão funcionando, eu acho que só, apenas esse aqui Eu estou com preguiça de olhar Da neve, acho que não está funcionando, eu quero olhar a da neve Eu estou querendo muito jogar a da neve Na neve Eu gosto, é o meu jogo preferido da neve Para vocês saberem, por isso, entendeu? Deixa eu ver o que vai aparecer Eu saio do jogo Ah, então não pode, então não pode, ok Assim, as coisas estão tudo Estão tudo certo aqui Entendeu? Tem mais alguém ali, a terceira pessoa que eu vejo Tem pouca pessoa, ele deveria colocar a bandeira do Brasil Porque tem mais gente do Brasil, entendeu? Ó, esse jogo aqui está funcionando normal Travou Eita, que bagulho travou Ih gente, travou Voltou para o desafio neve Pista de skate Vai fazer um vídeo de 20 minutos Para que vocês gostem Ó, eu, escorregando aqui Não, pista de skate não tem neve Ah, tem a lagoa Então é a continuação do CPO CPO tinha lagoa Nenhum outro sobrevite tinha lagoa Isso de novo Oi, isso Quer ser meu amigo Então vai Toma Não, não vou dizer isso Deve ter moderação Moderação é Deve ser boa aqui, né Ó, o estádio aqui está normal O catálogo Ah, não vou abrir o catálogo não Que demora muito Ah, vamos abrir Aqui, meu amigo Gente, eu só estava arrastando a tela aqui Meu Deus do céu Já vou receber visita Todos Então, esse aqui é meu igreo Não tem Não vai ter nada Agora, quando demora eu tenho 117 Aqui já tenho 4 selos Vamos lá, montanha Ah, montanha Tem que esperar os outros jogando Não tem como ir aqui, né Escavação o dia todo Mais um selo Bagulho é louco, gente Falta aí aonde aqui Ué, eu fui no estádio? Eu creio que é aqui Na floresta Só pau Eu estou Dizendo pau Porretamente Mas eu vou dizer Pau, fala errado Então, gente Eu me esqueço Porque eu estou Só me lembrando Será que tem aquela mesma coisa Do CPO Desse lado aqui? Não tem Então, bagulho Não tem Vamos 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 aqui No No ski Para ver a Espanha Parafernaia Falante Vamos virar um agente secreto Bagulho é louco Para atender o Bigfone É Biel Do BBP Me convidando Sobraim Eu ia precisar Que que você Tornando-se um agente E ajudes 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 A proteger o clube Pinguim Você aceita o desafio Ou não? Mentira Eu aceito Já ganhei o telefone Tá bom Eu não vou ler Eu deveria ter lido Mas eu não vou ler Não Bom, já entrei aqui Deixa eu ver Tenho Não tem O Puff Delete Puff Falei errado Vamos ver Se o jogo Daqui Deve ser Estou De sistema Tá Eu não vou Eu não vou jogar Tornando Pause Demora Então aqui Vamos ver Se o treinamento Não funciona Tudo certo Ou se vai Travar Com o No jogo Lá Tá bom Aparentemente Tudo certo Eu não vou jogar Aqui Senão o vídeo Vai estar longo Para vocês A tática Eu acho Que tá funcionando Mas acho Que é missão Também Acho que esses jogos Aí Estão tudo Funcionando Ah Bora ver Aqui Esse glue Que estão Ah Não tem como Não tem como Esse glue Ah Tem como Só tem duas pessoas Não Vamos lá Gente Tirando meu glue Viu Deixando Bastante Flight My girl Porque Não sei Ah Não Demora De novo Ah Não Foi 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 O que Pronto Pronto Então A gente Tá tudo certo Aqui Eu só Dei uma Travada Aqui No jogo Que voltou Para o desafio Ninja Não sei Por que Ah Vamos na minha Primeiro Pegar o capacete Agora que o bagulho Apareceu Ali embaixo Meu Deus do céu Será que Essa aqui Tem a versão Antiga Não tem a versão Antiga Ah Oi Tudo bom Tô gravando Manda sal De novo Vamos Encerrar O Vídeo Ali Vamos Encerrar O vídeo Aqui Eu não vou Olhar Mais nada Do próximo Vídeo Se vocês Quiserem Se vocês Quiserem Mais vídeo De clube Pingo Então Olha Tem bastante Gente Aqui Peguei o capacete Já vou Minerar Aqui Com fogo Detetive Ah Escrevi tudo Errado Teclado Irmã É ruim Detetive Febra Ah Escrevi errado Aí Aceita Detetive Febra Gente Estou Estou Gravando Mandem Mandem Salve Esse é o vídeo Espero que tenham gostado Do vídeo Estou dançando Estou piquendo salve Ali O menino saiu Olha o Léo Aqui Oi Léo Manda salve Manda salve Detetive Sobre No Youtube Então Gente Esse é o vídeo Vou encerrar Já Muito obrigado Que assistiu Até aqui Porque esse vídeo Está muito longo Desculpe Barulho É assim mesmo Está ajudando Na casa da mãe Estou com a pele Doendo Ganhei mesmo um selo Para encerrar o vídeo Meu Deus do céu Eu vou sair do jogo Agora Para não ganhar Só ganhar Selo no vídeo Para mostrar para vocês Então é isso 24 de vídeo Muito bom Graças